Três anos depois da posse, uma grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Tudo parecia caminhar para esse fim. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua verdadeira viagem.